Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Prison Marked. Galera, acharam que eu tinha esquecido desse game aí da série do canal? Não, não esqueci não galera, mas vamos lá galera. Muito obrigado por todas as dicas de vocês, tá, primeiramente. Galera, essa série já está chegando ao fim, poderemos dizer assim. Eu vou tentar fazer até o vigésimo episódio pra arredondar o número, pra ficar bonitinho uma série com 20 episódios, né. Porém, galera, não sei se vamos chegar até lá, porque o feedback diminuiu bastante. Então, por favor, comentem aí, deixem o seu like também que é importante. E vamos lá galera, é o seguinte, a gente está fazendo a sala de execução pra poder matar prisioneiros. Vocês me deram bastante instruções, dicas e sugestões bem importantes nos últimos vídeos, que me ajudaram bastante a entender mais ou menos como é que vai funcionar. Basicamente, eu tenho que ter uma cela para condenados pra morte, e eu tenho que aceitar pessoas que já estão condenadas à morte. Então, essas pessoas vão chegar aqui e vão ser presas e provavelmente vão ser executadas, né. Poderíamos dizer assim. Bom, o que eu vou aproveitar? Eu estou aqui na sala de execução e eu vou fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer duas celas aqui. Por que eu vou fazer duas celas? Porta de solitária, porta de cadeia. Bom, vai ser porta de cadeia mesmo, a gente vai fazer aqui com uma caminha. Vou colocar uma... Vamos deixar rolar o tempo aí, né. Vou colocar aqui uma cama, cada um desses. Aí eu coloco uma cama aqui, outra cama aqui. Pode colocar um chuveiro. Coloco um chuveiro aqui. E um ralo também, né. Peraí de colocar. Aí. E, obviamente, um sanitário, né. Um vaso. Cadê? Vaso. Como é que é o nome? É privada. É, não é vaso sanitário, é privada mesmo. Só para o cara poder fazer as suas últimas necessidades antes de ser porto, né, galera. Então, é o seguinte. Aqui a gente vai criar um espaço para duas celas aqui dentro, tá. Beleza. Deu certinho, porque vai ser bem aqui mesmo que eles vão fazer as paredes e tal. Então, vamos para eles montarem tudo aqui. E, galera, é o seguinte. A gente vai tentar aceitar alguém para ver se a gente consegue executar nossos primeiros prisioneiros. No mais, eu acho que está tudo beleza. Está tudo certinho. Vamos agora esperar eles montarem aqui essas salas aqui de execução que vai ser. Bom, tem bastante gente sendo encontrada com bastante coisa, bastante contrabando. Outra coisa que vocês comentaram é que a higiene era por falta de chuveiros, né. Galera, se vocês forem ver, ó, todas as celas têm chuveiro. E essas que não têm chuveiro têm esse chuveirão aqui. Então, não tem... Vocês estavam comentando que estava sem chuveiro, mas sim, tem chuveiro em todas, tá. Então, não era do jeito que vocês estavam falando, que estava sem chuveiros. Eu acho que tem alguns caras aqui que talvez eu consiga recrutar. Talvez não também, não sei. Bom, outra coisa interessante que vocês comentaram é o seguinte. Que na sala de segurança era bom ter guarda. Era bom ter guarda para poder melhorar aqui na inteligência, né, das gangues, no que elas estão dominando. Que eu não precisava colocar pessoas no pátio. Porém, eu não entendi direito essa funcionalidade, mas enfim, eu espero que... 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 Vamos ver se a comida está sendo... Nossa, o que está acontecendo? A comida não está sendo produzida, mano? Pô, tá... Comida para pouca... Tem muita... Vamos lá, ajuda aí, galera. Apesar de um monte de cozinheira aqui para poder sustentar a fome de todos esses caras. Meu Deus. Vai rolar 30 por causa dessa comida, hein, galera. Chegou muita gente, né, na nossa prisão, então... Tem que dar uma arrumada nisso aí. E outra coisa que está faltando é faxineiro, velho. Faxineiro, zelador... Pode colocar uns 45 faxineiro tranquilo aí, velho. Porque tem um monte de coisa para ser limpada. Beleza, acho que no mais está tudo certo, né. Está chegando bastante prisioneiro e tal. Eu poderia fazer um... Um estilo de prisão aqui, né. Para penitenciar a máximo, mas eu não sei se seria muito bom, então... Sei lá, a gente pode tentar começar alguma coisa aqui nesse vídeo? Eu não sei, hein. Bom, para ser sincero, o tamanho da prisão está bem bacana. Bacana, né. Vamos fazer aqui, então. É... 200... Não. É 20 mil. Beleza, compramos aqui por 20 mil, então, do outro lado da rua, né. Um outro... Como se fosse um bloco, né, de celas. Tá, normalmente... Por que tem isso? Não sei por que tem isso aí. Nossa, dá para construir até aqui na calçada, velho. Tipo, aqui poderia ser a entrada da prisão, se caso eu quisesse. Que bizarro, né. Não, vou deixar um espacinho aqui. Aqui, agora a gente vai meter bala. Aqui é só ter o espaço de um, dois. Aí, beleza. Agora é só esperar eles montarem a cerca. Aí. Esperar eles montarem a cerca, que a gente vai começar a fazer um pavilhão de segurança máxima aqui desse lado, hein. Apesar de uma cantina, provavelmente, outras coisas do tipo. Aqui vai rolar muita trita. Aí aqui, vê se só olha para a super máxima mesmo, tá. A gente vai receber... Sei lá, vamos colocar... Vamos parar de receber prisioneiro. Vamos parar. Vou colocar em zero. Que daí eu vou colocar aqui, corredor da morte. Lembrou por dia. Deixa eu fechar aqui. Mas não tem ninguém para o corredor da morte? Não tem ninguém, querido. Tá disponível. Ah, aqui é na disponibilidade, né. Beleza. Tá, vamos esperar eles montarem tudo aqui. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma fundação... Vamos fazer um projeto aqui, né. Vamos planejar aqui. Tá, eu quero um refeitório, né. Vou fazer um refeitório aqui. Refeitório desse tamanho. Tá, aqui é o refeitório, no caso. Da segurança máxima. Tá muito grande. Pode ser um corredor assim. O portinho de funcionário aqui no meio, no caso. Aqui vai ser... Não. Vou colocar a entrada dele aqui, né. Beleza. Daí aqui a gente vai... Peraí. A entrada da prisão é aqui. Bom, eu poderia aumentar até aqui, né. Esse refeitório, mas acho que não ia ser muito bom, não. E o que eu posso fazer aqui, será? Salas. O canil. A lavanderia. Poderia fazer uma lavanderia aqui. Vou fazer uma oficina também. Mas eu acho que eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa cantina bem grande. Pior que não vai compensar. Bom. Então eu vou fazer pra cá. Vamos ver. Nossa, aqui também tem muito espaço. Só que pelo menos aqui não vai ficar tão fugado, né. Não vai ficar ruim pra mim. Beleza. Tá. A entrada da cantilas. No caso. Essa aqui é a parte dos funcionários. Aí tem a entradinha deles aqui. Pra esses caras tem dois entradas aqui. Beleza. E aqui a gente já pode fazer celas, né. Vamos fazer celas... Cela de prisão mesmo, tá. Tipo um blocão assim. Vamos fazer um cálculo aqui. Será que tá muito grande. Muito larga. Mas vamos lá. Tá. Aqui a gente pode dar um espaço de... Tá. E aqui a gente começa a outra cela. Vamos ver se vai dar certo, galera. Isso aqui é só pra mim fazer uns cálculos. Vamos lá então. Beleza. Vamos construir um projeto aqui. Enquanto eles... Estão trabalhando normalmente. Como se fosse mais um dia comum, né. Galera, eu vou bater um pente fino. Pra gente poder dar uma explorada. De problemas aí, né. Futuros problemas. Já que a galera tá dormindo. Já já eu paro o pente fino, tá. Essa última cela ficou um pouco maior do que a outra, né. Mas ou é isso, o cálculo vai ficar errado. Bom, tá bom assim. Tá bom assim. Vamos fazer de concreto. Vamos fazer aqui então. E também pode fazer... Depois se fica falta de espaço, se sobrar espaço, não tem problema nenhum. Vamos esperar então eles montarem isso aqui. Aqui a gente vai colocar uma porta dupla de cadeia no meio disso. Aqui também vamos colocar uma porta dupla de cadeia. Aqui a gente vai colocar uma porta somente para funcionários. Perfeito. Então vamos esperar eles montarem tudo isso ali. Ali vai ser a partida super máxima, né. Segurança máxima, poderíamos dizer assim. No mais é isso. Deixa eu ver aqui como é que tá a logística e a inteligência. Gangues. Pô, as gangues estão dominando aqui, velho. Certeza? Mano, eu acho que lá tá errado, né. Mas enfim, eu vou tirar um pouco desses seguranças aqui. Só tá durante o período... Bom, eu acho que era melhor eu colocar durante um horário, né. Esse posicionamento aqui. Que horário que eles ficam mais livres? Diretrizes, qualidade da comida alta... Quantidade, né. Qualidade. Verbas, regime... Espero que eles tenham muito tempo livre e aleatório, né. Pô, a gente tá batendo aqui o peito e fim ainda, né. Tá em andamento. Vamos esperar de ser não. Acho que isso não vai incomodar ninguém, não. Eu acho. Porque tem prosneiro revoltado. Esse cara aqui é um dos que traz problemas, se eu não me engano. Beleza, não mais. Fluxo de caixa. Teve gente que tá sendo liberado, né. Por bom comportamento. Isso é algo também extremamente bom. Essa prisão aqui também que eu tinha aumentado há muito. Tivei as necessidades aqui. Comida. Tá faltando agora comida. Higiene tá ok. É, galera. Higiene foi o pato mesmo. Beleza. Aí, legal, hein. Beleza. Terminamos aqui, então, duas partes da prisão. Vou fazer esse muro aqui, ó. Apesar que aqui eu acho que ficou pequeno, hein, galera. Vou puxar desse tamanho aqui, ó. E essa coisa eu vou montar aqui. E aí, a gente coloca ali dentro. E aqui no planejamento, eu vou cancelar isso aqui. Aí, deixa eles montarem aqui. Esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui você pode deixar aberto. E esse aqui pode deixar aberto também. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a fazer agora a parte das celas super massa. Agora, já esse aqui. Uma porta dupla, né. Tem que colocar na entrada da cadeia. Mas ninguém queria fugir, sair correndo, achando que tá podendo. E vazar na... Na vida. Pô, esses caras não vão ter muito luxo, não, tá, galera. Só pra avisar também. Mano, esse aqui dá pra fazer até aqui, ó. É de boa. Até aqui, pelo menos. Vou dar espaço legal também, né. Pra fazer um dos caras. Vou sempre ficar de olho também. Se tem alguém pra gente poder executar. Pra gente executar. Vamos ver aqui no... Fio Capacity, né. Cadê? Não tem ninguém, cara. Ninguém quer ser executado. Agora, a perda de segurança máxima tem um monte pra ser aceita, hein. Essa aqui vai dar treta, galera. Isso aqui vai. Bom, outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é um pátio, né. Obviamente. Cadê o pátio? Vou fazer uma cerca. Vou fazer a cerca. Ó, aqui tem um lugar em espaço grande aqui pro pátio, velho. Pior, só que pra que um pátio tão grande, né. Um pátio tão grande não precisa, não tem necessidade. Mas, enfim. Eu posso colocar então aqui um pátio. Por enquanto vai ser um pátio pequeno, galera. Por enquanto. Vou colocar aqui a porta dupla também. Beleza. Agora se eu esperar eles montarem. Outra coisa que a gente vai precisar também é de uma salinha. pra colocar um gerador, né. Vamos ver aqui na planejamento. Gerador de energia, né. Tá. Tem um monte de cara, sei lá, jardineiro limpando aqui. Eu vou errar, sei lá porquê. Mas, enfim. Eu vou fazer um... Deixa eu pensar, cara. Aí, terminou. Finalmente a... É, finalmente terminou lá o treco lá que a gente tava fazendo, né. Esqueci o nome. Tá, tem que fazer tudo isso aqui, né. Vou tirar isso aqui até aqui. Vamos dizer assim. Bom, vou fazer aqui nesse canto aqui mesmo, tá. Planejamento. Vamos lá. Pô, terminou de fazer aqui. Beleza. Bom, eu não sei se esse bloco de cela separada ali vai dar certo. Mas eu espero que sim, né. Bom, pelo menos as tretas... Não tem muita treta no game. Até o momento tá de boa. Tá, deixa eu ver que o tamanho quer ser legal. Bom, aquele treco, ele é mais ou menos desse tamanho assim, né. Então, acho que seria bom assim. Eu consigo tirar essa aqui e essa aqui, ó. Aí, ó. Legal. Então, aqui a gente vai fazer, então, uma fundação de concreto também. E aqui, obviamente, a gente vai colocar uma porta para o funcionário. E aqui também uma porta para funcionários. É, galera. Aqui só vai entrar funcionário. Também. Beleza. E aqui nas utilidades, a gente vai construir um treco desse aqui, né. É, ele era um... Fiz um pouco maior do que eu precisava. Mas, enfim, não tem problema. Ah, velho. Eu vou aproveitar. Vou fazer mais fundação. Cadê? Fundação de concreto. Pra gente colocar um negócio de água também, tá? Vou colocar o de água aqui. Aê, beleza. É um investimento caro fazer um outro bloco separado somente para esses caras. Mas, vale a pena. Beleza. Vamos esperar os caras montarem aqui. Beleza. Bom, acho que tá ficando legal, cara. Tá ficando legal. Aí. Aí, aqui no planejamento, a gente tira isso aqui. Aí. Beleza. Girou energia. Agora, a gente vai puxar, obviamente, a energia para cá. E vai mandar energia até aqui. Beleza. Dá pra mandar assim. Deixa eu sentar aqui. Opa. Vou mandar um pouquinho de energia para cá também. E futuramente para cá, quando a gente for ter alguma coisa ali, né? Aqui nas utilidades, vamos colocar, então, aqui uma estação de água também. Porque a gente vai precisar bombear a água daqui. Por que eu não vou fazer de lá, galera? Porque se eu fizer uma estação... Puxar aquele canamento de lá, passando pela rua, vai facilitar a fuga dos prisioneiros, nesse caso, eles cavarem túneis. Então, a gente vai fazer assim mesmo. E fica bem mais tranquilo e mais protegido. Bom, aqui a gente vai começar a meter as caminhas. Vou fazer um estilo de quarto aqui, só para a gente copiar e colar. Vai ter uma privada bem aqui. Bom, a privada pode ser aqui. Cara, esse tipo de cela é bem ruim, na real. Mas, enfim, não tem problema. Porque não tem chuveiro incluso, mas, enfim. Estou nem aí, não. Vamos lá. Coloca a cama dos caras aqui também. E aqui a gente vai colocar uma prateleira de livros. Opa, não. Está pequenininha, mano. Vou colocar aqui no pé da cama. Aí, ó. Coloca assim, ó. Beleza, legal. Aí, deixa os caras terminar aqui. Aliás, eu vou copiar e colar. A gente só faz a clonagem aqui. É isso aí, vamos lá. Os caras estão ligando a luz aí da parada toda. Legal. Legal. E faz tempo que não vejo nenhuma treta aqui na minha prisão, né? Até que a minha prisão está bem controlada. Aí, foi colocado tudo aqui. A gente só vem aqui, ó. Quick Build Clone. Só vai clicando aqui, ó. A gente só vai fazendo investimento, ó. Bom. A prateleira vai ficar no vinto ali, né? Aquela ali eu faço depois. Tá, e aqui a gente vai montar outra serinha igual. Daí a gente faz igual eu fiz ali. Só clona aqui. Vaso na cabeceira da cama deve ser zoado, hein, galera. Mas, enfim, não tem problema. Ali é a prateleira de livro. Vou colocar aqui no pé da cama. Aí. Bom, aqui também vamos puxar aqui. Hum, tá precisando de energia ali, ó. Utilidades. Passando ele dentro pra cá. Aqui a gente vai fazer, então, sala, né? A gente vai vir aqui em refeitório. Cantina, na real. Cantina. Aqui é a cantina. E aqui é a cozinha. Beleza. Bom, aí a gente já vai fazer o seguinte, galera. Como vocês sabem que rola muita treta nesses lugares aqui, a gente vai colocar aqui alguns pesos pra eles fazerem certos exercícios. Algumas cabines de telefonia aqui. Quatro cabines de telefonia. Uma extintura automaticamente. desliga-se caso acontecer um incêndio, né? Não é o meu caso nesse momento, mas... A gente vai precisar de fogão aqui dentro. Vou colocar aqui. Dois fogões. Dois freezers. Vou colocar dois freezers. Vamos colocar dois buffet. Um em cada lado. Aqui não vai caber por causa da porta que ficou descentralizada, mas, enfim, não tem problema. E aqui a gente vai colocar também duas pias, né? Para os caras lavarem a louça. Parece que a pia tá... Sei lá de que lado a pia tá pra cá. Aí, legal. Beleza. Agora a gente vai vir aqui em quick build. Vamos clonar esse aqui também, ó. Só vai colocando aqui, ó. Legal, né, galera? Isso aqui dá uma simplificadinha para não precisar pegar meio item por item e ir só colando, né? Aí deixa os caras puxarem. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse cano d'água aqui, ó. Cano monstro aqui. A gente vai vir pela rua. Dá pra chegar ele bem aqui, ó. Passar ele bem aqui, ó. Não, pior que ele vai passar. Se o cargo eu fizer, vamos colocar dentro da parede, então. Legal, legal. Tá, aí aqui a gente só vai tentar passar só um cano, né? O cano... Aí a gente vai puxar até o final e vai encaixando aqui, ó. É um gasto, ué. Mas isso aqui vale a pena, galera. Vocês vão ver. Nossa, o bagulho deletou inteiro, hein, galera. Aí é sacanagem. Beleza, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá até o final. Pô. Aqui é diferente, pô. Então é só mandar assim, ó. Aqui vai ser os dois aqui, ó. Então a gente vai vir aqui nas blue objetos. Vamos colocar uma privada aqui, outra privada aqui. Aí a gente precisa de outro chuveiro. Colocar um chuveiro aqui, outro aqui. Vamos usar de um ralo também. Um ralo aqui, outro aqui. Uma cama. Aí. Vamos aqui, vamos aqui. E uma prateleira de livros. Prateleira de livros aqui. Livros bonitinhos para os caras poderem... Ficar aí mais tranquilos aí nessa prisão, né? Beleza. Agora é só esperar passar tudo o encaramento. Mano, eu tenho muita coisa para passar, então vamos deixar o tempo correr bem rápido. Aqui a gente vai colocando só as portas, né? Finalmente estamos indo para a reta final aqui da... Da parte de segurança máxima. Beleza. Aqui já está tudo certo. O que está acontecendo? Fica de olho, hein? Fica de olho esses caras aí. E galera, olha o investimento que eu fiz. De 75 mil, eu tenho somente 14 mil. É um investimento muito, muito alto para poder manter uma região separada para os caras da máxima, né? Se você for ver, esse lado seria o lado mais tranquilo e esse seria o lado da porrada, né? Bom, você sabe que está normal. Está bom até, não está tão ruim não, se for ver. Agora a gente precisa de algumas mesas e cadeiras. Vamos colocar algumas mesas aqui numa distância que dá para colocar cadeiras? É, tem que ser nessa distância aqui, ó. Aí, ó, legal, hein? Será que eu fiz certinho? Galera, fiz certinho aqui, ó, para diversos, né? Bom, aqui é um lugar de uma cadeira, então você coloca um pouco mais para cá para dar um espacinho legal das mesas e cadeiras, né? Acho que por enquanto está bom só esse aqui, porque eu não tenho tanta gente assim, mas... É banco, na real, não é cadeira. Banco. Aqui é uma cantina. Cantina tem banco. Mexe. Se bem que eu fiz bem perto, né? Mas não tem problema, não. Ou tem? Tem sim, galera, está feio, né? Eu concordo com vocês. Dá um espaço. Aí, vamos colocar aqui mesa. Colocar as mesas aqui no... Opa. Aí, legal, hein, galera? Legal demais, cara. Agora falta banco e mesa, né? Para poder funcionar aqui a cantina. Obviamente que aqui vai precisar de água também. Então a gente vai puxar um foco entrando até aqui. Beleza. Ah, aqui também esqueci de fazer banheiros, né? É bom fazer banheiros aqui. Vou colocar uma porta aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos fazer três banheiros. Vou colocar o banheirinho aqui, ó. Vou salvar o jogo. Vou colocar aqui a privada. Melhor, vamos fazer um pouquinho maior, cara. Ô, que maior o quê, mano? Que maior o quê? Os caras não estão querendo demais, não. Deixa o gabinete do telefone aqui mesmo. Vai ser assim mesmo. Se quer, quer. Se não quer, morra. Mentira. Mas deixa eu fazer a privada aqui. Tá aqui nas utilidades. A gente tem que puxar daí. Eu espero até aqui. Aí a gente alimenta aqui os... As privadas. Beleza, galera. 11 mil já, tranquilo. Agora é só esperar montar tudo aqui. Tanto cana contra outras coisas. E os caras estão danados. É uma confusão aqui, galera. O problema é essa grana. Vocês estão querendo fazer motim. Ó. O perigo está a rigged. Porque é a comida o problema? Deixa eu ver aqui. Comida, necessidade. Pô, velho. Por que é que está parado isso aqui, mano? Bom, mano. O que é que está acontecendo? Pera aí. Burocracia. Paraíso dos impostos. Não é isso? Reduzir as responsabilidades por execuções. Tá. Bom. O que está rolando aqui, mano? Olha, eu posso vender, cara. Vale 600 mil, cara. Minha prisão hoje. É muita grana, né? Vamos ver se eles vão fazer gracinha. Força armada tá... Mano, cadê meus guardas? Cadê meus guardas? Quero todos meus guardas ali, ó. Quero ver o que vai dominar isso aqui, ó. Eu vou desligar para esses dois. Meu Deus, galera. Que bagunça da pega, mano. Tá, aqui já tem umas... Celas. Vamos colocar aqui, ó. Celas, né? E aqui no posicionamento, apenas segurança máxima. Beleza. Aqui é só ir terminando aqui que eles... Posicionamento. Ué, faltou uma privada aqui? Sério? Ah, não foi copiada a privada, cara. Que droga. O que falta aqui? Fechado. Por paredes. Faltou aqui uma... Então tá, vamos terminando ali. Aqui já tá pronto. Esse cantinho já tá funcionando. No caso. E... Beleza. Bom, eu acho que tá ok, mano. Tá ok por enquanto. Eles estão fazendo aqui os banheiros, né? Arrumando tudo aqui, ó. As cabelinhas de telefone aqui. Parada toda. Beleza, beleza. Bom, pelo menos aqui a gente... Cara, esse aqui, velho. Eu tô com vontade de destruir isso aqui e fazer tipo outra cantina, mano. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, galera. Eu vou... Funcionários. Posicionamento. Cancela, cancela. Tem alguém que fica aqui? Não. Tá. O que eu vou fazer, então? Vou tirar essas salas daqui. Aí. Aqui não é mais nada. Só vou fazer assim, ó. Desmontar. Nossa, vai dar um trabalho pra desmontar isso aqui, mano. Que... Meu Deus. Eu acho que eu vou pegar esse espaço aí, meu. Cara, tem chuveiro aqui também. Que saco. Vou desmontar essa porta aqui. Vou desmontar essa parada toda. Eu vou fazer duas cantinas aqui desse lado, galera. Os caras não estão sustentando a comida. Ou, peraí. Eu poderia aumentar também o... Mas eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que coisar isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Relatórios. Regime, né? Comer. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o horário pra comer. Aqui. E, no caso, a gente vai colocar pra trabalhar... Nesses horários aqui. Vocês vão trabalhar, tipo... Nesses horários. Nesse horário aqui, eu vou ter que... É complicado. Mas, enfim. Comer. Tá bom. Tá bom. Espero que dê certo isso aqui. Tá, aqui é só segurança máxima, né? Tá ali os prisioneiros de segurança máxima que a gente tem. Não são muitos, porém... É uma quantidade já, né? E... E aqui vai deixar somente segurança máxima. Então tá certo agora. Esperar que dê certo. Tem que esperar desmontar tudo isso aqui. Demolir, né? Demolir paredes. Demolir paredes aqui. Beleza. Vamos demolir todas essas paredes. Vamos desmontar isso aqui. Aqui no... Posicionamento, né? Rotina de cães aqui, ó. Também. Pode cancelar essa rotina. Onda de guarda. Tá. Tem nada aqui. Bebeza. Vamos desmontando aqui essas camas. Tá, acho que eu tô leitado. Beleza. Duas cantinas talvez seja a opção melhor que eu tenho aqui pra... Pra esse negócio aqui, porque meu Deus. Bom, galera. A gente vai terminando o vídeo por aqui. A gente vai tentar fazer uma outra cantina aqui. Espero que vocês tenham um feedback bem legal pra gente continuar essa série, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Comentários também é muito importante. Ajuda sempre na ativização do vídeo e do canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Se inscreva aí. Aqui a gente vai fazer uma mudança. Vamos tentar fazer uma mudança pra uma suposta cantina. Que talvez vai ficar bem maneira aqui dentro, né? Não sei como é que vai ficar. Mas eu espero que fique bem legal pra todos nós. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Deixe seu joinha aí. Um abraço. Até a próxima. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!